Eu queria lembrar a vocês que no meu primeiro mandato, o ministro da SECOM, que foi para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, fez uma pesquisa nacional e a pesquisa nacional dizia que 100% dos pais sonhavam e desejavam com uma escola de qualidade para o filho. O que era triste era que nessa mesma pesquisa as pessoas diziam que não acreditavam que fosse possível isso acontecer no Brasil. Às vezes é triste quando a gente ouve dizer que bolsas passaram seis, sete anos e se reajustaram. Muito mais triste ainda é você saber que a refeição escolar passou seis anos sem ser reajustada, tantos anos sem concurso. E o que nós estamos tentando fazer agora é, na verdade, tentar trazer vocês como cúmplice de uma política que não pode ser de governo, ela tem que ser do Estado brasileiro. E para ser do Estado brasileiro, ela tem que ter a participação da comunidade. Ela tem que ter a participação dos educadores desse país.